Gente, que bom, eu vou mostrar o meu material, ó, gente, a minha borracha, a minha mochila, vou pegar meu caderno, ó, gente, ó, gente, ó, ó, gente, meu caderno, ó, ó, pra vocês virem, por lento, ó, a capa, ó, a minha capa, ele tem figurinhas, ó, eu tenho, esquecer, ó, meio, ó, e tem figurinhas, ó, tem muitas figurinhas, várias, figurinhas, gente, então, ele, é um caderno novo, meu, minhas figurinhas, ó, gente, é, ó, meu lápis, Gente, olha essa caneta nova, amarela, vocês verem que é amarela, eu vou ler, tá aí, escrito Nike, caneta amarela, gente, pra quem não conhecia, né, né, que é uma coisa, ó, minha colinha bastão, vocês devem conhecer, ó, Gente, não vai virar bola de neve de novo, se não virar bola de neve de novo, como vai vir o Bradesca aí, o cartão de crédito, gente, não, não estou, ó, no rosto, gente, tão pequeno que eu tenho que abrir meu lápis, gente, eu tenho que pagar, peraí, se não vai virar meus lápis novos, ó, gente, coisas, ó, minha folha de sulfite, do sem, ó, folha de sulfite, ó, eu vou levar pra escola, e, gente, depois dá pra me fechar aqui, ó, direitinho, então dá pra me pegar uma folha de desenhar, mas depois de sulfite, gente, na verdade, é pra mim, ó, então a folha de sulfite vai ser abrida lá, entendeu, gente? Eu posso pegar, se eu pegar, se eu pegar uma, vai ficar 39, e se eu deixar todas, vai ficar 100 folhas, e se eu deixar todas, vai ficar 100 folhas, já assisti também, gente, entendeu? Vou assistir, foi isso, gente, deixe seu like, mas eu quero que você bata 100 mil reais aqui, clica aqui no sininho, e se eu me zina, tu casou-se, que não me salvai, segi tudo lá. Obrigado.